Até agora. Ah, é isso aí. Engenheiro, dois, um fisioterapeuta mexendo no computador, não dá certo. Bom, a transmissão online já começou, Léo? Tá. Então, um bom dia, pessoal. Eu peço desculpa aí pelo transtorno, mas aí do nosso início. Eu agradeço a presença de vocês. Esse workshop aqui foi montado pensando justamente tentar transmitir um pouco como nós trabalhamos, como nós entendemos a forma de trabalhar dentro da fisioterapia, dentro da reabilitação. Tá, mas quem eles são para querer chegar aqui e dizer como nós devemos pensar, né? Porque um raciocínio clínico, pelo que a maioria pelo menos entende de raciocínio clínico, é uma forma de pensar, certo? Tudo que a gente aprende na na faculdade, etc. Então, vou contar um pouquinho para vocês da nossa história e como nós trabalhamos desde que a gente se conhece, né? Eu, o professor Xandão e o Léo, que somos os sócios da clínica. Eu já sou formado há algum tempo, tá? Eu tenho formação em fisioterapia desde 2010, pelo La Salle, em Canoas. A gente não é apenas uma clínica, né? Nós trabalhamos com educação também, então a gente já dá cursos há algum tempo na área, cursos de técnicas, cursos de avaliação, entre outras, entre outros conteúdos. Nós trazemos cursos de fora também, então a gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempo. A gente abriu a clínica justamente porque, como a gente começou pela área de cursos, o pessoal queria ver como que a gente fazia na prática. E eu trabalhava num consultório, o Xandão, que é professor de educação física, trabalhava em alguns ambientes para dar aula e treino. Então, a gente decidiu se juntar e montar uma estrutura onde a gente pode receber os alunos, onde a gente pode ter uma troca de conhecimento entre os outros profissionais que trabalham lá dentro. e, a partir daí, desde que a clínica abriu, eu posso afirmar para vocês que o meu conhecimento, o conhecimento do professor Xandão e dos outros colegas lá dentro, ele evolui constantemente porque a gente faz uma troca de conhecimentos entre os profissionais e a gente acaba chegando a consensos e daí vem a nossa forma de trabalhar. Certo? A gente pensa fisioterapia, a gente pensa reabilitação com um foco de ajudar pessoas. A gente não quer ser o nosso objetivo como clínica, pelo menos, a gente não quer trabalhar especificamente com a doença, a gente quer trabalhar com as pessoas e ajudando as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Certo? Então, esse é o Leonardo Bassano, aquele argentino que vocês escutaram falando. Ele é, dizem que ele é chileno, mas enfim, ele é o coordenador técnico e CEO do Instituto Fortes e da Clínica Fortes. O Instituto Fortes é quem é responsável pela parte de cursos, tá? E nós temos o professor Alexandre Ortiz, que é o professor de educação física do Instituto, o responsável é o diretor técnico do Instituto e da clínica e eu sou fisioterapeuta e sou coordenador técnico da Clínica Fortes. Dentro da clínica nós temos outros profissionais, outros fisioterapeutas e educadores físicos, onde a gente tentou trazer de áreas diferentes para agregar o conhecimento e fazer com que tenhamos sempre uma troca entre os profissionais. A gente não tem um protocolo onde os profissionais entram e devem seguir, porque como vocês imaginam, um raciocínio clínico é uma forma de pensar e não um protocolo fechado, tá? Eu e o professor começamos a trabalhar um pouco antes da clínica acontecer e já dando os cursos e a gente percebeu trabalhando junto que o pessoal da fisioterapia é, o pessoal da fisioterapia não conversa direito com o pessoal da educação física e além de não conversar não falam a mesma língua. O pessoal da fisioterapia fica muito vinculado à disfunção, 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 que é o que a gente aprende na faculdade e o pessoal da educação física quer saber de treino, 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 aí o cara não consegue fazer esse exercício, faz outro e é assim a gente fica. Então a gente começou a fazer um trabalho em conjunto nos cursos, onde a gente desenvolveu um curso de avaliação do movimento e reprogramação, onde a gente trabalha a fisioterapia junto com a educação física. Eu sou até um pouquinho antes, porque eu mandava os meus alunos para o Thiago avaliar e aí o Thiago disse assim, vem junto e a gente avalia junto e a gente decide o que é melhor para esse aluno. Será que continuar com a fisioterapia ou será que tem alguns exercícios que a gente possa recomendar para que ele melhore? E é a partir daí que a gente começou a ter essa ideia de avaliação. o que eu quero apresentar para vocês aqui é uma forma que a gente vem trabalhando há algum tempo já e a gente vem testando isso na prática. Claro que tudo tem o seu embasamento, não é assim, ah, na prática é assim, esquece o resto. Não, não é assim. Só que nós temos um conhecimento teórico e a gente testa isso na prática, no dia a dia, com pacientes, com alunos de treino, com colegas de profissão e é um, é uma forma de pensar que está, digamos assim, a gente vê resultados pelos números que a gente tem. A gente tem um lema na clínica, né? Quando os, pelo menos o pessoal nos busca, a gente quer levar o corpo do nosso aluno, do nosso paciente, do nosso cliente na sua melhor performance. Só que o pessoal fica muito preso a essa palavra performance ao esporte, né? E a gente esquece que a performance para um senhor de, sei lá, oitenta anos é brincar com o neto. E aí o pessoal para de pensar na performance e pensa na reabilitação da disfunção. E é onde nós enxergamos algumas falhas. Ah, o cara vem aqui nos buscar porque ele tem uma lesão, uma disfunção de ombro e o manguito rotador, aí dói o ombro dele e aí a gente reabilita a dor. Tá, mas e esse cara de oitenta anos, ele consegue ir no chão para brincar com o neto dele? Essa é a performance. E isso é pensar o paciente, o aluno, o cliente na integralidade e o que aquela pessoa precisa. é claro que se chegar algum atleta como o professor atende, vários atletas aqui, é um atleta de corrida, ele precisa melhorar a performance, ele precisa melhorar a passada, ele precisa melhorar a biomecânica, ok? Só que esse atleta de corrida ele precisa de outras coisas também. Então a gente precisa entender nós como profissionais da saúde, trabalhamos com reabilitação, a gente tem que entender que esse modelo único e exclusivamente biomecânico e pensamento em disfunção, ele é muito limitado, extremamente limitado, tá? E aí essa é a proposta desse workshop hoje que eu quero trazer para vocês, que eu tentei trazer um pouco diferente do que normalmente eu trago no curso de avaliação, justamente para criar curiosidade de vocês e não vim aqui já apresentar alguma coisa, tá? A gente já dá o curso há algum tempinho, e a gente dá o curso no Brasil inteiro, curso de avaliação, que é um curso onde a gente trabalha fisioterapia e educação física junto, e agora a gente está tentando montar uma estrutura específica para a área da fisioterapia, que é a formação FORCUS, que serão em princípio quatro finais de semana, uma vez por mês, e nessa formação é o que eu quero passar para vocês a forma que a gente trabalha dentro da clínica vendo reabilitação, tá? Mas então vamos ao eu chamo as devidas apresentações, vamos ao raciocínio clínico, o que que vocês entendem sendo raciocínio clínico, pessoal? O que que é para vocês raciocínio clínico? Falaborem comigo aí, não me deixem falando sozinho aqui, pessoal de casa que tiver alguma dúvida também manda aí no chat. Tá? A gente elaborar as condutas que a gente vai ter com o paciente. Ok. Tá. Perfeito. Podemos dizer que sim. A gente durante a nossa formação de fisioterapeuta na faculdade, dependendo da faculdade que eu fiz, dos professores que me ensinaram, nós aprendemos alguns processos, alguns protocolos, algumas, alguns tipos de avaliações ortopédicas, alguns tipos de avaliações funcionais, a gente aprende a fisiologia e aí a gente tem todo esse conhecimento na cabeça lá, às vezes jogado no nosso início de profissão e a gente tem que começar a organizar esse pensamento. Essa é a parte difícil. E o raciocínio clínico, ele é desenvolvido de forma individual, porque cada um de vocês, cada um de nós já possui algumas crenças, acredita em algumas coisas, gosta mais de um professor do que de outro, escuta mais uma historinha do que a outra e aí sempre vai ter um viés aí do avaliador. se vocês conversar com quatro, cinco fisioterapeutas diferentes sobre o mesmo caso, cada um vai ter uma opinião. Talvez todos terem chegar no mesmo lugar de formas diferentes, porque o objetivo afinal de contas é sempre melhorar o paciente, não o ego do terapeuta, né, quem é o melhor na situação. só que esse conhecimento todo a gente pode organizar ele de uma forma simples, fácil e ele é treinável. Ah, eu não consigo desenvolver um raciocínio para as lesões, eu não consigo ter... Bom, eu preciso ter um certo nível de conhecimento, de bagagem para poder organizar o conhecimento, óbvio, e quanto mais conhecimento a gente tem, não quer dizer que fica mais fácil, às vezes é pior. Tempo de trabalho. Sim. O que que favorece? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Sim. Sim. O tempo, ele ajuda muito a prática, né, tem uma regra das 10 mil horas, que a gente passa a ser bom em alguma coisa quando a gente tem 10 mil horas de prática, né. isso vem com o tempo, só que também não adianta a gente pegar um conhecimento único, exclusivo, e ficar praticando aquilo dali durante 10 mil horas sem agregar outros conhecimentos, saber ser crítico com alguns conhecimentos que a gente já tinha adquirido anterior, porque as coisas evoluem. Eu vou mostrar algumas coisas aqui e a gente vai ver que evoluem, tá? Algumas coisas que a gente achava que eram e hoje a gente vê que não é bem assim. o entendimento, né, é, o entendimento das patologias, às vezes, não dava, não tinha nomes específicos para algumas coisas, só que o que tu falou é interessante, assim, porque, tipo, ah, eu tô na clínica, eu tenho recursos e eu tô na casa de um aluno, às vezes eu não tenho recursos de um paciente. Eu vou atender um atleta e eu vou atender um idoso, é diferente. Isso eu disse a pratica que não é. A gente tá aqui pra discutir, não tô dizendo que eu tô certo ou que eu tô errado. Por que que é diferente? Por que que eu, por que que eu acho que às vezes ele não é diferente? É claro que vai ser diferente a fisiologia da pessoa, isso sim, óbvio, fisiologia, a necessidade física, óbvio, mas eu posso organizar o meu pensamento da mesma forma. Então, isso que é o raciocínio, é isso que eu quero dizer. A necessidade, a forma de abordar, talvez inicialmente seja um pouco diferente, eu tenho que dar alguns passos pra trás, alguns passos pra frente, e talvez eu tenha ferramentas, não ferramentas físicas, mas ferramentas de conhecimento que eu não preciso estar num ambiente pra me proporcionar os mesmos ganhos. E aí, claro, entra a gente procurar mais conhecimento, tá? Então, o objetivo, né, do raciocínio, é a gente conseguir deixar o nosso tratamento mais eficiente, mais eficaz, mais assertivo. A gente não ficar tentando técnicas pra ver se melhora o cliente, mas sim entender o que aquele cliente precisa e a partir daí a gente começar um trabalho de reabilitação. Tá? Só que atualmente todos os estudos, eles estão demonstrando que a gente precisa ter um olhar biopsicossocial. Eu acho que isso dá, eu já me formei há algum tempo e tinha recém começado a falar lá atrás. Hoje, eu acho que, eu acredito que na faculdade de vocês isso já esteja sendo um pouquinho mais abordado, eu espero, pelo menos. Né? E com a prática, vocês vão percebendo que isso é muito mais importante do que eu saber se eu ficar olhando só para o bio, só para a parte do bio, que é só para o corpo e esquecer do resto. E eu vou trazer alguns exemplos, algumas coisas para a gente tentar entender isso. Tá? Isso aqui é um modelo que um fisioterapeuta, não é um modelo, na verdade, é um escopozinho que ele montou, que é um colega de profissão que ele montou, que é o Rodrigo Ângeles. Eu achei bem interessante, eu acabei trazendo a forma, só como ele botou um esquema, que é exatamente a forma como nós deveríamos pensar. a gente divide essas três linhas de visões, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber olhar elas na integralidade quando a gente está com o nosso cliente. Ah, mas eu não vou perguntar da vida dele. Vai, vai perguntar da vida dele. Por quê? Porque a vida dele vai nos dar dica se a escolha de tratamento terapêutico que vocês fizeram vai dar resultado ou não. Porque não adianta ele vir na clínica para atender uma hora, sendo que as outras 160 da semana ele não ajuda vocês. Dependendo do caso, não tem santo que resolve. Para a gente falar de corpo, a gente está falando da anatomia, da função, da fisiologia, né? Basicamente, a estrutura, todo o teste funcional ortopédico, a nossa avaliação cinético funcional, ela está aqui. Tá, mas isso aqui, isso aqui. o que que interfere na mente, pessoal? As crenças, principalmente, que a pessoa tem ou que colocaram nela. Por exemplo, quantos clientes, pacientes de vocês, quem já atende aí, chegou no consultório com um exame de imagem, dizendo assim, ah, o médico disse que eu tenho uma hernia, que eu não posso fazer força. Isso é uma crença, não é? Foi criada na cabeça dele, correto? E essa crença, ele vai levar para o resto da vida, se vocês não quebrarem. Eu tenho pacientes que tem diagnóstico de hernia há 20 anos e não querem fazer algumas coisas porque tem uma hernia. Porque alguém botou essa crença na cabeça deles. Dentro da parte da mente, do psico, a gente, a principal coisa é o estresse e a ansiedade. Há dois anos de pandemia agora, o pessoal surtou dentro de casa. Porque eu recebi de gente aqui que travou em casa. E aí, tu começa a conversar, tu começa a avaliar, tu começa a ver, a pessoa estava num nível de estresse e ansiedade altíssimo. O número de uso de medicamentos antidepressivos disparou. Então, como que eu não vou olhar isso? Não adianta vocês achar que vocês vão botar o paciente na maca, vocês vão fazer duas, três técnicas de manipulação, uma liberação neofacial, o cara vai sair bem. Não vai, não vai, isso não vai acontecer. E se vocês não aprenderem a olhar isso e derem a devida importância para isso, vocês não vão ter os resultados que vocês acham que vão ter, ou que quando vocês foram fazer o curso de uma técnica X, o cara diz, façam isso que vocês vão tirar a dor do cara. que é isso que vai acontecer. Exatamente. Isso. O toque, o toque é muito importante. Quantas pessoas, olha, eu não consigo contar quantas dentro do meu consultório, quando eu fecho a porta, quando eu começo a conversar e quando eu toco nas pessoas, elas começam a chorar. não é uma, não é duas, é toda semana. Toda semana. Né, Bruna? Por quê? Porque as pessoas vêm com coisas de... Vocês aí, aqui, tem uma galera que eu sei que tá na faculdade aqui. Último ano. Estão aqui, ó, estressado. Cara, chega a hora que a gente tá com a cabeça e normalmente é nessas horas que a gente se machuca, que a gente trava, que a gente se machuca. É ou não é? E aí? Eu tenho que ir pra um spa, relaxar, eu vou ter que fazer outra coisa? Eu não tenho que ir pra física. O social, se vocês procurarem na internet, o social, eles fazem uma relação muito maior algumas linhas que desenvolvem o trabalho biopsicossocial. O social, ele tem muito mais a ver com os relacionamentos sociais. Tá? Só que a gente pode olhar também como hábitos. É o social da pessoa. Que horas ela dorme? Como é que é o convívio social dentro de casa? As rotinas dela? Vocês sabem pela fisiologia que um sono é extremamente importante pra reparar alguma coisa. Se o cara não dorme de noite, aí, ah, tu não dorme? É, não durmo, mas tu toma, eu tomo medicamento pra dormir. Eu tomo medicamento pra dormir, eu tomo remédio com ansiedade, eu tomo antidepressivo pra dar uma ajudadinha ali, né, no resto do dia. Ah, vocês acham que vocês vão fazer uma técnica milagrosa, o cara vai sair do consultório de vocês, pá, resolveu a minha vida. Não, ele vai ficar bom dois dias, porque daí ele não consegue dormir de novo, volta tudo de novo. Aí ele é o cara que diz assim, ó, meu fisioterapeuta é tri bom, só que eu tenho que ir lá duas vezes por semana, o resto da minha vida. Vocês não estão tratando nada? Vocês não estão tratando nada? Lamento dizer, vocês só estão tapando o sol com a peneira. Sim, vocês estão ajudando a pessoa, só que a gente tem que entender que quem é que trabalha a parte psicológica? É vocês? É o físio? A gente pode orientar. Procure um colega, procure uma ajuda, procure se cuidar mais, procure relaxar, mas não é papel do físio especificamente. Procure um psicólogo, um psiquiatra, em alguns casos. procure a igreja, qualquer coisa, que a pessoa trabalhe a questão psíquica dela, que é o que está atrapalhando o tratamento do corpo. Isso é super importante. Ou vocês aprendem que qualquer paciente, não interessa se é atleta ou não, vou dar um exemplo. Opa, barulho do ar aí, quer desligar ele? Tá. Vamos dar um exemplo, a gente tem um atleta que a gente trabalha, o objetivo desse atleta, quando ele chegou para nós, foi, eu quero ir para as validez. Olimpíada? Eu, tá. De quanto que tu quer ir? Olha, para, daqui duas Olimpíadas, né? Olimpíada próxima. na próxima. O que que tu quer fazer na Olimpíada, meu amigo? Ah, eu quero participar da maratona. Ah, tu quer encerrar a Olimpíada? Tu quer? Sim, tá. A maratona não te avisa. Não, a gente abraçou porque o cara, ele é bom e tem condições de, desde que bem orientado, bem treinado e tal. Algumas semanas atrás, ele foi correr uma meia maratona. São Paulo. Já tá treinando, já tá, a coisa já tá, tá evoluindo bem. No meio da prova, ele disse que começou a sentir uma dor e aí, tava difícil de dar a passada, não tava respirando bem, teve que parar, pegou uma água e caminhou. 150 metros, né? E aí ele, ah, eu não tô me doendo nada, acho que é coisa da minha cabeça, pra pegar, continuou e voltou a correr e foi embora. Décimo no geral. Parando, 10, 150 metros. Aí ele vem pra clínica. Só oito minutos do primeiro lugar. Oito minutos do primeiro lugar. Então, pra clínica. E aí, o que que aconteceu, meu? Não, assim, assim, assado. Tá? Nós sabemos a técnica dele, porque a gente trabalha isso, sabe? que problema técnico não foi. Ansiedade. Ô, meu, tu vai fazer o seguinte, tua próxima prova agora, ele vai correr 10, que já foi agora, tu vai fazer o seguinte, tu simplesmente vai chegar na prova e vai correr. Tu não vai ficar preocupado como é que tá tua passada, como é que tá tua respiração, como é que tá o cara da tua frente, tu vai curtir. Não olha pro relógio, essa foi a principal coisa que eu falei, cara, eu não quero que tu olhe pro relógio pra ver o teu PC. Tu vai desligar o teu relógio. Primeiro, sobrando. O técnico, o bio, que eu não precisava trabalhar mais, eu sei. Eu tive que ajudar o cara nisso aqui. Então, vocês como terapeutas físicos, né, a gente tem que entender que existem, que é muito mais do que só o nosso corpo aqui, muito mais, muito, 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 muito mais. E uma coisa vai interferir na outra. Então, se eu não durmo, me alimento mal, ah, vai mudar minha fisiologia, mudando a minha fisiologia, pode mudar minha função, pode me causar a dor que eu estou sentindo. Eu tenho estresse, tenho ansiedade, eu não durmo. Ansiedade, um chocolatinho, uma coisinha a mais aqui, pessoal aí fazendo PCC, né, aquela coisa, comer um pouquinho mais. tudo isso, essas, essas, essas relações que acontecem, devem ser levadas em consideração, porque senão vocês não vão conseguir chegar no ponto de tratamento que é o que vocês querem. Ah, mas o paciente não se ajuda. Vocês têm que fazer a parte de vocês e têm que bater em cima dessa tecla aqui. Cansa de chegar no meu consultório com o paciente e dizer, cara, olha só, ou tu dá um jeito na tua qualidade de vida ou isso aqui não vai evoluir. Ah, mas eu não consigo. Cara, não dá desculpa. Puta, porque senão tu tá vindo aqui no meu consultório, tu tá me pagando, eu vou continuar te atendendo, só que eu não vou te dar o resultado que tu quer. É assim que vocês têm que informar as pessoas. Cara, olha só, eu tenho cliente, por exemplo, que chega pra mim e diz, cara, não vou fazer exercício em casa. Beleza, vem três vezes na semana na clínica. Ah, fica muito caro. faz em casa. Ah, mas eu não vou. Então, paga. Escolhe. A escolha é tu, o tratamento é teu, não é meu. O tratamento é do paciente, não é de vocês. Se ele não quer, o problema é dele, não é de vocês. Só que isso tem que estar muito claro pra ele. Olha só, eu vou te ajudar no teu processo. Não é o meu processo. Ah, mas eu não consigo ajudar aquele paciente. Não, só porque ele não consegue se ajudar. Ah, eu não sei o que fazer na minha parte. Ah, bom, isso é outra coisa. Procura um colega, troca uma ideia ou encaminha para um colega. Talvez possa ajudar ele. O resto é do cliente, do paciente. se vocês não transferirem essa responsabilidade, a coisa não funciona. Vocês não vão conseguir mexer nesses dois pontos aqui. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação ou até mesmo durante todo o tratamento, nós temos problemas em casa, nós temos problemas no nosso trabalho, na sua vida pessoal e a gente está de saco cheio. Ah, estou de saco cheio. Eu já não quero escutar ninguém. Vou lá para fazer o meu trabalho. Lamento informá-los, colegas, vocês trabalham com pessoas. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente está disposto a escutar as pessoas. tem gente que vai vir no consultório, pacientes, clientes, e vão vir só para desabafar. E vocês não podem dizer que a técnica que vocês fizeram nele que melhorou. Porque se ele desabafou, pode ter sido o desabafo. às vezes ela não consegue falar em casa ou não tem com quem falar, com quem desabafar. Então, assim, vocês trabalham com pessoas, vocês vão ter que escutar. Ah, mas eu não quero. Troca de profissão. Lamento dizer. Ah, mas eu não sei lidar com pessoas. Aprende. E isso a gente consegue aprender. a gente consegue trabalhar a nossa cabeça para saber lidar melhor com as pessoas, entender mais as pessoas. E se vocês não tiverem esse olhar, lamento, vocês vão ser mais um fisioterapeuta. Só mais um. Dentro dos não sei quantos mil que são formados todo ano, todo semestre. Se vocês querem ser diferentes, vocês têm que aprender a escutar. Porque, às vezes, é uma desabafada que vocês conseguem pegar a chave para o tratamento do cara. Assim, ó. E aí, o tratamento dá um salto. isso aqui é um modelo que vem se falando e se trabalhando dentro, principalmente dentro da área do treinamento físico. Mas ele também deveria muito ser usado dentro da reabilitação. A gente tem que entender que tudo isso que a gente falou até agora da complexidade, a gente tem que levar para o tratamento. Só que é um modelo que a fisioterapeuta Natália Bittencourt trouxe num artigo. Eu só trouxe ele como um exemplo, mas a gente vai discutir sobre isso. A gente tem que parar de querer achar como fisioterapeuta que aquele joelho ali é um problema. Quando ele faz isso... Não, peraí, só um pouquinho. não é assim. Porque da mesma forma que o médico fala para o paciente no exame é a tua hérnia o problema, se vocês chegarem para o paciente e dizerem é o joelho que é valgo o teu problema, vocês estão criando a mesma crença na cabeça dele. Por que que tem um monte de gente que tem joelho valgo e não tem dor? Vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês estão criticando os médicos. ah, mas isso é uma disfunção. Existe disfunção? Vamos começar a ser um pouco crítico com o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é a mesma coisa, a partir do momento que eu chego para o cara e diz tu tem uma disfunção de pél? É a mesma coisa que eu disse, tu tem uma hérnia de disco. é a mesma coisa. Ela trouxe no artigo, por exemplo, algumas coisas que determinam uma lesão de um atleta de LCA no basquete. só que a gente tem que entender que não é só o que a gente está querendo ver como fisioterapeutas da parte física, mas existem uma série de outras coisas que estão acontecendo que vão levar ou podem levar essa pessoa a ter uma lesão. Quer dizer que se eu tiver os músculos fracos do meu quadril eu posso desenvolver uma lesão de joelho? Não sei. Depende do que que tu faz, da intensidade que tu faz, da tua idade, da tua fisiologia. Tem gente que tem o músculo fraco do quadril joga futebol joga não sei o que nunca se machucou e não vai se machucar. A gente tem que parar de ser taxativo nas coisas. Tudo pode interferir. O nível de ansiedade fez o cara parar de correr na prova como eu falei. Só isso. A dor que ele estava sentindo era uma crise de ansiedade fraquinha. Ah, ele tem uma alteração de pisada ali. Ah, alteração de pisada pode me gerar uma instabilidade de joelho. Ele vai se machucar? Não sei. Aumenta a chance? Aumenta. Mas não quer dizer que ele vai se machucar. Assim como a gravidez aumenta em 20 vezes o risco de ter trombose, quantas têm trombose? E continuam engravidando. É ou não é? É a mesma coisa. Aumentar a chance não quer dizer que vai acontecer. Então, a gente tem que parar de ser taxativo com isso. Cara, olha só, vamos deixar o teu corpo mais eficiente? Ponto. Essa é a informação que vocês têm que passar para o cliente. Tá? Sei como nos perguntaram ou vocês melhoraram o treino, vocês melhoraram o corredor? Tem um treino para ele, para a cabeça dele pensar de que forma ele melhoraria a própria prática dele. Então, não foi só a minha intervenção, foi a capacidade de ele interpretar tudo aquilo que ele fez lá na quinta e conseguir jogar dentro do esporte que pratica. Por exemplo, ele, quando começou a correr com nós, ele tinha uma passada mais curta. Ou seja, mais devagar, gasto mais de energia e por aí vai. O técnico de corrida dele disse, ah, ele tem que melhorar a passada. aumentar a passada. Xandão propôs exercícios para isso acontecer. Só que a gente não pode dizer que foi o exercício do Xandão, porque pode ter sido só a informação que ele recebeu que ele tinha que aumentar a passada. Então, ah, foi a técnica X que foi mágica? Não, não sei. Nada é ali, não tem como a gente afirmar isso. Não tem como. Exatamente. Exatamente. Mesmo que eu fiz N coisas que eu pudesse até dizer que eu fiz que eu fiz realmente se ele não fizesse quando as pessoas vão no consultório, a gente vai lá, olha, avalia, só está com a vértebra rotada, está com uma rigidez aqui, aí tu vai lá, faz as técnicas, melhora tudo, levanta aí. Ah, estou com dor aí. E aí? Tu melhorou aquilo que tu viu que estava em disfunção? E aí? o cara está com dor aí? Ou pior, não é? Ou às vezes até piora. Ou piora, ela faz a cirurgia. É infeliz a cirurgia, não, né? A gente que faz uma cirurgia é melhor ali. Continua com a dor. Porque não é aquele que eu falo. Porque muitas coisas, a gente é uma casca de cebola, a gente está criando carapaças, né? E vai criando, criando, até tem um momento que eu preciso ir cortando os pedaços, né? E cavocando, e cavocando, e cavocando está chegando em um momento. Não é fácil. Óbvio. Vamos pensar um pouco assim, de uma forma um pouquinho mais global, falando de movimento, falando de outras coisas. A gente tem os fatores intrínsecos do corpo, certo? A gente já discutiu ali algumas coisas. Fatores biopsicossociais, que é o corpo, a mente, né? A idade, o sexo, o controle motor, força, lesões prévias, etc. Tudo isso são fatores intrínsecos. Eu tenho fatores extrínsecos, que é o ambiente, que eu estou, os outros indivíduos, se tem outras pessoas. Por exemplo, estou fazendo academia. Tem gente que gosta de fazer academia com um monte de espelho, porque gosta de se mostrar. Tem gente que quer fazer reservadinho dentro de casa, porque não quer se mostrar. Aí tu pega essa pessoa que não gosta de se mostrar e larga numa academia, o movimento dela vai mudar. O controle motor, o comportamento motor dele vai mudar. Outros indivíduos, eu tenho outras pessoas me olhando, eu não gosto, ninguém fique me olhando. Ou eu gosto, todo mundo fique me olhando. vai mudar o meu comportamento. O equipamento, daí entra talvez, a questão, vamos pegar lá. Aí, eu estou jogando futebol, a chuteira, o gramado que está molhado, o vento, a temperatura, tudo isso muda. Um atleta que está jogando no campo molhado, ele não vai do mesmo jeito que está quando o campo está seco. Ele muda o comportamento, ele muda o controle. Aí, eu tenho, claro, a tarefa. O que é a tarefa? O que eu estou fazendo? O que pediram para eu fazer? Eu sou um jogador, eu tenho que marcar um gol. Essa é a tarefa. Eu sou um paciente, eu tenho que, paciente hospitalar, eu tenho que levantar da cama e caminhar no corredor. É a tarefa. E aí, eu tenho a interação dessas coisas acontecendo. Essa interação vai me gerar adaptações. É claro isso para vocês? Essas adaptações, ela pode ser boa. Estou conseguindo o que eu quero como terapeuta, como treinador, etc. vai me gerar adaptações. Ganho de força, ganho de controle muscular. Eu posso, às vezes, no meio, lá da minha tarefa, ter um evento. Estou jogando bola, torci o tornozelo. Posso ter uma adaptação boa, mas eu posso ter uma adaptação ruim. Vou ter perda de controle muscular, vou ter perda de força, vou ter edema, vai mudar minha fisiologia. Eu posso ter uma lesão e vai mudar minha fisiologia. Onde é que está a disfunção aqui? a palavra é disfunção. Ou seja, o nosso corpo, ele tem adaptações. Elas podem ser boas ou ruins. A adaptação ruim pode me gerar dor. Onde é que está a disfunção? Uma escolhosa é uma disfunção? É uma adaptação ruim. Mas não quer dizer que é disfuncional. Porque se eu tenho uma perna menor do que a outra, eu vou ter que criar uma escolhose mesmo. Mas ela me criou uma adaptação ruim. é melhor? Exato. Por exemplo, o corpo, ele sempre vai tentar deixar os olhinhos alinhados. Tá? então se eu estou com uma dor ou se eu tenho uma perna menor que a outra, se eu tenho uma escolhose, eu vou ficar assim, mas os meus olhinhos vão ficar ré. Por quê? Porque eu tenho um campo de visão. Eu tenho que me adaptar a isso. Se eu fizer assim, é coisa meio barata. Eu estou criando uma adaptação que para o meu corpo é bom. Ela pode me gerar dor no futuro? Pode. Por que tem gente que tem escolhose e não tem dor? A escolhose é sinônimo de dor? Eu posso chamar isso de disfunção? Eu não estou dizendo que a palavra disfunção não existe. Disfunção é uma coisa que não está funcionando bem. Tá? Mas eu tenho que falar isso para a pessoa? ele pode evoluir, pode não evoluir. É isso aí? Como é que eu penso o raciocínio clínico qual é o meu tratamento? Porque todo mundo vai lá e diz ah, valgo de joelho é ruim. Só que o cara que está jogando bola, jogando basquete, ele faz isso aqui o tempo inteiro. E se ele não consegue fazer bem, é que às vezes ele se machuca. Aí que ele é ruim. Por quê? Porque o desempenho dele não vai ser tão bom. ou seja, eu tenho que criar no corpo da pessoa adaptações. Quando eu penso na minha reabilitação, a gente vê nas academias o pessoal agora ou na academia ou no treinamento da fisioterapia lá, todo mundo treinando agachamento, dizendo não pode botar o joelho para dentro. Por quê? Ah, porque pode machucar. mas ele vai fazer isso aí no jogo. E tu não vai treinar porque ele vai fazer. Surfista vai fazer esse movimento o tempo inteiro. Em que momento do treino eu estou vendo tu fazer isso? Ah, eu boto ele em cima de um bozu. Aqui, ó. A água não é igual ao bozu, meu. A água reage diferente. Skate não é igual ao bozu. Tu não consegue reproduzir. não consegue. E aí, eu vou levar para o dia a dia agora, não vou levar para o esporte. Eu vou trabalhar com uma pessoa que é dentista, que vai ficar oito horas com o corpo rodado, flexionado, com os dois braços elevados, vai fazer, às vezes, uma cirurgia de duas, três horas. Vou atender uma cliente que é mamãe, filhinho pequeno, carrega a criança horas e horas por dia e quem já carregou uma criança sabe que a gente não fica retinho. A gente faz assim. Estou falando a mão e mentira? Por que que o corpo faz isso? Centro de gravidade mais para o meio, diminuir a força, equilibrar o corpo. e a mamãe está com dor nas costas? Será que é porque ela está fraca ou porque o corpo dela não consegue fazer isso aqui adequadamente? Eu tenho que promover adaptações ao corpo que favoreçam o que aquela pessoa vai ficar fazendo. É dessa forma que a gente tem que começar a pensar um pouco à reabilitação. Então, volto a pergunta. Disfunção existe? É uma forma da gente começar a pensar e informar os nossos clientes. Porque da mesma forma que o médico diz que ele tem uma hernia, se você dizer que ele tem uma disfunção, ele tem uma disfunção. Na cabeça de vocês, vocês podem dizer que não está funcionando muito bem aquele quadril. você não precisa dizer para ele. A gente vai melhorar o teu quadril. Eu vou te promover exercícios aqui para te deixar mais eficiente. Mas cuidem com a palavra disfunção. É só uma forma da gente começar a se comportar. É que na faculdade a gente é ensinado a fazer isso full time. Diagnóstico cinético funcional. Qual é a disfunção? Qual é a disfunção? Qual é a disfunção? É assim o tempo inteiro. Pelo menos comigo foi. A gente tem crenças, os terapeutas têm crenças do que vocês aprenderam, do que vocês viveram até agora e os pacientes vão ter crenças de acordo com o que vocês disserem. Isso entra dentro daquele conceito biopsicossocial. Vocês estão olhando para o corpo, estão esquecendo da mente. Consequentemente, vocês às vezes podem deixar o cliente mais tempo em tratamento porque vocês não tiveram um olhar mais global. então, eu posso pensar que o meu corpo tem adaptações ou características. Tá? O que que seriam adaptações? O que a gente está acostumado a ver. Uma falta de mobilidade articular é uma adaptação. pode ter sido uma adaptação a um trauma, pode ter sido uma adaptação a algo como, por exemplo, ó, eu tenho uma alteração de pisada, né, colega, o meu pé ele desaba, isso faz com que a minha perna gere uma rotação interna, vai tracionar tecidos moles e vai trazer o meu helíaco para frente ou para trás, me gerou um bloqueio articular na sacroelíaca, isso pode estar gerando um aumento de tensão na musculatura lombar, uma sobrecarga na estrutura lombar e pode ser a causa da tua dor. Pode? Claro que pode. Só que essa adaptação do pé não foi de uma hora para a outra, ela vem há muito tempo, por que que tu não tem dor desde o início? O corpo foi se adaptando se adaptando, chegou uma hora que ele não conseguiu mais gerar uma adaptação boa ou suficiente ou o paciente ou o aluno já perdeu força pela idade, está fazendo um treino errado, está sobrecarregando o corpo de uma forma diferente que aquela adaptação não consegue comportar e aí pode aparecer a dor. A gente está falando só da parte física agora, né? isso entende como características e adaptações. Tem algumas adaptações e características que são clássicas. Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que tem uma perna menor do que a outra, que isso é muito comum, seja milímetros ou às vezes um pouco mais, o corpo ele vai gerar uma adaptação para tentar deixar vocês o mais equilibrado possível, para gastar menos energia e por aí vai. Essa adaptação ela vem desde a adolescência e vai até a vida adulta. E aí às vezes o cara chega para ti lá com 50 anos e diz assim, ah, eu vim do médico agora, eu estou com uma artrose no meu joelho direito. Aí tu pega o exame, olha, é, realmente não tem uma artrose no joelho direito. Está aí o esquerdo. Eles têm a mesma idade. Por que que tu gerou um desgaste maior aqui e menor aqui? Ou às vezes eles têm o mesmo desgaste, só que aqui dói e aqui não dói. Vamos operar esse teu joelho. Qual é a adaptação que o corpo teve que fazer e que está sobrecarregando mais aquele joelho? Ou qual adaptação o corpo não está mais conseguindo fazer e aquele joelho, aquela articulação está sofrendo uma sobrecarga? Por aí que a gente tem que pensar. Então, as adaptações e aí as características que vocês estão vendo aqui a palavra é justamente assim, algumas adaptações têm características clássicas. Por exemplo, perna curta como eu falei, vou usar esse exemplo porque eu consigo trazer várias questões nele. eu tenho uma paciente ou tinha porque agora ela está em alta, uma menina de 14 anos, filha de uma colega fisioterapeuta e ela fez a formação com a gente e aí ela começou a olhar a filha um pouquinho diferente porque a queixa da filha era enxaqueca com 14 anos. Dout de cabeça enxaqueca, dout de cabeça enxaqueca. Vai no neuro. Não tem nada. é hormonal. Vai na gineco. Bota hormônio, tira hormônio, continua com a dor. Vamos para a física. Ninguém resolve? Vamos para a física, vai que resolve. Tá. Chegou na física. Vamos avaliar o corpo. Aí a primeira sessão eu olhei, eu vi que ela tinha algumas adaptações, algumas características. Mas muito nova, menina, menina normalmente ela é mais maleável, mais flexível, e o corpo ele tende a se adaptar mais. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro olhar a região cervical, porque a gente sabe que a região cervical gera dor de cabeça e gera enxaqueca. Isso a gente já sabe. A gente sabe que alterações e adaptações na região da cervical alta lhe geram dor de cabeça e enxaqueca. avalia tensão muscular, rigidez muscular, rigidez articular. Avalia a TM, porque é uma relação direta da TM com a cervical alta. Rigidez muscular, tensão muscular. Trata. Quatro dias sem dor. Opa. Voltou a dor. Mexe de novo. voltou a dor depois de seis, sete dias. Tá? Essa região gera dor nela. Mas o que que tá gerando adaptação nessa região? O que que tá fazendo essa região ficar desse jeito? Aí entra o nosso raciocínio clínico. Porque se eu estudar só a liberação miofacial ponto gatilho, eu explico dor um monte de coisa. Ela é tensão aqui, gera dor lá, tensão aqui. Se eu ficar nesse... Eu tô sempre tratando as dores, mas não as causas das dores. ou a causa daquele ponto gatilho e daquela tensão muscular, daquela adaptação. Tá? Mamãe, olha só. A filhota tem uma perna menor que a outra. O corpo dela, por ser extremamente maleável, flexível, gerou uma torção interna de quadril, gerou uma rotação de pélvica, a coluna fez uma escoliose e foi girando, 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 e girou lá, nasceu e ficou óbvio. E essa adaptação que o corpo conseguiu para compensar o tamanho da perna. Tá? Colocou uma palmilha, nunca mais teve dor de cabeça. Ah, você tratou a rixaqueca com uma palmilha? sim, porque a gente desenvolveu um raciocínio em cima das adaptações que o corpo dela fez. Foi puramente biomecânico, mas ela passou por um neuro, ela passou por uma questão da fisiologia, ela passou por outras questões e aí a gente chegou nesse consenso. E isso a gente vê se repetir várias e várias e várias vezes. Por isso que às vezes algumas técnicas funcionam com várias pessoas. Por quê? Porque os padrões de adaptações se repetem. Todo mundo é ser humano, o corpo se mexe de um jeito só. Esse é o lance. Por isso que às vezes você faz uma técnica e ajuda uma galera. Mas, ah, esse aqui eu não consegui. E agora? Protocolo que disseram que funcionava não funciona. E agora? O que eu faço? Preciso saber de outra técnica. É para fazer outro curso de outra técnica. para resolver um problema de um cliente que tu não conseguiu receber com uma técnica que tu tinha. Só que quando eu tenho técnicas eu preciso entender que eu preciso raciocinar para saber que técnica que eu vou usar. Aí entra o raciocínio clínico. É onde a gente consegue pegar o nosso conhecimento, pegar as características, as adaptações, a história do paciente, as queixas do paciente, entender as queixas e o paciente quer, juntar as duas coisas e dizer tá, meu, acho que é por aqui. Vamos tentar. Isso é a gente pensar de uma forma global e o olhar do raciocínio clínico é desse jeito. Ah, mas eu só tenho curso de liberação miofacial. Cara, se tu souber raciocínio clínico e liberação miofacial, tu resolve muita coisa, mas muita coisa. A gente é físico, o pessoal normalmente cai na fisioterapia porque está com dor. Ninguém vem por causa da fisioterapia porque quer corrigir uma adaptação. e normalmente vem quando a coisa está feia, não é? Ninguém é, disseram que eu tenho que operar meu joelho, aí vocês, nós fisioterapeutas que se ferram, resolvem. É, se não melhorar com a física, a gente faz isso. Primeiro vamos tentar o tratamento conservador. Mas é uma questão cultural, né, pessoal? Porque o brasileiro, o sul-americano, todos os países ocidentais, a gente tem uma cultura muito mais curativa do que preventiva. Bom, tá, temos que mudar a cultura dos nossos clientes, então, sim, depois que a gente atende eles, a gente mostra a importância deles terem que se cuidar, se manterem jovens, se manterem ativos. Dor, dor é um sinal que o corpo está dando que tem alguma coisa que não está legal. Ó, está usando demais aqui. quem quiser ler um pouquinho, tem um livro muito legal que é um livro de um grupo australiano que foi escrito para pacientes, só que todo terapeuta deveria ler. É um livro bem curtinho e bem ilustrativo, o nome do livro é Explicando a Dor, é do Noit Group, se eu não me engano, tá? Ele só tem online. É um livro muito legal que ele faz uma analogia com algumas coisas com relação à dor e explica os mecanismos de dor, tá? A dor, ela está diretamente ligada às crenças dos nossos clientes, das histórias que o cliente tem, das experiências que ele teve na vida. Tem paciente de vocês que foi abusado na infância e vocês nunca vão saber porque ele não vai dizer. E não é um, nem dois. só que vocês não têm ideia. Gente que está sendo abusado dentro de casa e vocês não sabem, seja por um relacionamento abusivo ou outras coisas. E isso vai dizer totalmente a experiência de dor do cara. Deixa de ser fiasqueiro. Não é assim. A gente tem que prestar atenção como a pessoa se queixa porque isso pode nos dar dica se tem alguma coisa acontecendo ou não. Ah? Então, a gente pode dizer que a dor ela é extremamente subjetiva. Cada indivíduo tem a sua experiência. Eu não posso dizer que aquela pessoa é mais fiasquenta, mais fresca, mais qualquer outra coisa. Tá? Tem gente às vezes que não quer participar do processo e aí finge uma dor. Ou, vou dar um exemplo. A pessoa começou a receber atenção dentro de casa. A pessoa começou a receber atenção dentro de casa. A mulher lá está com dor. O marido começou a fazer carinho nela. Ele não fazia há anos. Vocês acham que aquela dor vai passar com a técnica de manipulação que vocês fizeram? Não vai. Não vai. Pode diminuir. No consultório ele vai dizer que, ah, não, estou me sentindo melhor. Aí, no outro dia ele volta. É, sabe que voltou a doer um pouquinho? Quando eu faço tal coisa? e aí vocês vão lá avaliam a estrutura, mas a estrutura está melhor. Mas, por que que está doendo ainda? Vocês ficam com isso na cabeça, se eu já fiz o que eu imaginava que eu tinha que fazer. Tá, então, vamos parar de achar que é só estrutural a dor. Vamos parar de achar que é disfunção. As adaptações elas são só estruturais. quando eu tenho dor a gente tem alteração no comportamento motor. Alterações no comportamento motor podem me gerar dor. Adaptações podem me gerar alteração no comportamento motor pode me gerar dor. Ah, mas me dói, mas não me atrapalha. Me dói, mas eu continuo correndo. Teu corpo vai continuar executando a tarefa que tu quer, mas ele vai gerar algum tipo de adaptação, seja um aumento de um tônus, né, seja a diminuição de uma amplitude de movimento que tu não tá percebendo. Vocês, quem já praticou exercício físico, atividade física, esporte, ou um treinamento, a gente sabe o que tem que fazer. Aí tu tá lá fazendo, vem alguém e te corrige. Meu, tu tá inclinando demais o corpo, tu tá num não sei o que, mas tu achava que tava reto. Porque o corpo criou uma adaptação pra fazer a tarefa que tu queria e ele tem alguma dificuldade, alguma limitação que ele tá querendo uma mudança no comportamento e no controle motor dele. E aí, isso pode, ao longo do tempo, essa adaptação me gerar uma lesão ou, às vezes, me gerar uma queixa de dor ou me gerar um desgaste articular daqui 10, 30 anos, a gente não sabe. tá? A gente vai ver as principais adaptações que são alterações no nosso padrão postural. Tá? eu posso ter uma rigidez, uma falta de mobilidade articular, eu posso ter uma falta de coordenação muscular. Quando eu falo coordenação muscular, eu não tô dizendo aquela pessoa que se mexe toda descoordenada com uma lesão neurológica, mas eu ter um aumento do tônus ou ter uma inibição muscular, isso vai me gerar uma descoordenação muscular no movimento. por exemplo, fiz uma cirurgia de joelho ou de quadril. O que que acontece com o músculo do quadríceps? Fica fraco. Na verdade, ele cria o que a gente chama de inibição artrogênica. O corpo não consegue contrair, não consigo produzir força, então me gera uma descoordenação muscular. Faz sentido isso? É uma adaptação que o meu corpo teve a uma invasão da articulação, um edema articular, porque um edema articular ou uma limitação de movimento da minha articulação que não existia, me gera uma propriocepção alterada, me gera uma alteração na fisiologia e pode me gerar uma adaptação muscular a isso. Outro exemplo. Existem um milhão de técnicas que falam por aí para a gente melhorar a nossa ativação do corpo. É dor, lombar, vocês têm que fortalecer o corpo. Aí tu vai na prática para ver as técnicas e várias técnicas passam algumas informações que são incorretas. Por exemplo, puxa o umbigo para dentro. Quem aqui tem filhos? Uma mamãe? Vocês já viram uma criança, não? A criança está se desenvolvendo da forma motora lá no bercinho, está lá deitadinha de barriga para cima, lá dos zero aos três, seis meses de idade às vezes. Em qual momento daquele desenvolvimento ali a criança está fortalecendo o abdômen? O tempo inteiro. Ela está de barriga para cima com as duas pernas para o ar balançando. Vai lá, desafio vocês, fica cinco, dez minutinhos com as pernas para cima balançando as pernas para ver o que acontece com o abdômen de vocês. Em algum momento vocês viram ela colocar o umbigo para dentro? Não, vocês veem aquela barriguinha? Saliente sempre, não é? Um bujãozinho de gato. A criança se desenvolve e começa a ficar em pé. Depois que ela fica em pé até os dez anos de idade, ela tem, por exemplo, o abdômen dela, o tórax dela, parece uma lata de Coca-Cola. Né? Bem redondinha. Por quê? Porque as forças estão todas distribuídas de forma adequada. Aí a gente chega na adolescência, a gente começa a ter uma alteração do nosso comportamento motor por uma questão social, por exemplo, onde às vezes o homem quer se impor ou as meninas querem não mostrar a barriga, querem colher a barriga. E aí quando faz isso, eu acabei de criar uma alteração, uma adaptação da minha postura e da minha coordenação muscular no meu abdômen. E isso às vezes vem lá da adolescência. E aí chega na fase adulta, uma descoordenação muscular do abdômen, uma fraqueza abdominal, abdominal, uma hiperatividade em alguns músculos do abdômen e outros extremamente fracos, uma hiperatividade no meu diafragma. E aí são adaptações que vão fazer com que a estrutura da minha coluna sofra uma carga. Aí eu pego isso, combinado a uma questão social, que, por exemplo, eu fico sentado na cadeira 20 horas por dia, eu não me mexo, eu estou um pouquinho estressado, dou a lombar. Então, eu tenho que ter um olhar, mas eu tenho que ter um entendimento da biomecânica, entendimento da fisiologia, entendimento da anatomia e não necessariamente eu pegar uma técnica de estabilização, não sei o que, sair utilizando ela achando que eu vou melhorar a dor no meu cliente. Então, por exemplo, eu posso ter uma adaptação postural e adaptações posturais nos dão dicas muito, muito valiosas do tipo de conduta que a gente vai ter, porque podem nos dizer o comportamento das pessoas com relação a algumas coisas. Por exemplo, o que pode alterar uma postura? Qualquer uma dessas coisas que está aqui. Eu posso ter uma perna menor que a outra, que daí, estruturalmente, eu vou ter. Fator social, que como eu comecei a comentar agora, pega uma menina que na fase da adolescência ela tem vergonha do tamanho do seio dela. Pega um cara que é muito alto e tem vergonha da altura. E aquilo ali vai vir para a vida, que o corpo vai se adaptar àquele comportamento que ele teve. Aí vocês chegam na fisioterapia e vocês vão querer que o cara fique uma régua de novo. Não vai. Não vai. Eu posso ter desequilíbrios musculares, lesões articulares, lesões prévias. Por exemplo, a gente fez uma cirurgia lá no membro inferior. Passei meses mancando, caminhando de muleta, tendo que me proteger porque foi uma cirurgia mais delicada. Vai me gerar adaptações de tensões musculares no meu quadril. Vai me gerar tensões e rigidez articulares. se no meu tratamento dessa lesão eu não dei uma olhada nisso aqui, quando eu tirar esse gesso, essa tala, esse fixador, a muleta, a minha marcha vai ficar um pouquinho alterada. Mas a minha postura também vai ficar. Uma coisa vai levando a outra. São adaptações, é uma bola de neve. E pode me explicar às vezes daquela dor que eu tenho lá na torácica, porque lá na torácica teve que enrijecer para proteger o meu corpo dessa adaptação. Aí tu vai olhar o histórico do cara, não, tu teve uma lesão de membro inferior, teve, vamos avaliar todo esse membro inferior, vamos avaliar esse teu quadril, vamos avaliar como é que está tudo isso para ver se a tua torácica relaxa. Porque às vezes a gente faz uma manipulação à distância e resolve um outro problema. Porque tu está mexendo nos efeitos neurofisiológicos do corpo. é comum, por exemplo, tu fazer uma manipulação de cervical alta e tu liberar uma lombar sem tocar na lombar do cara. Por quê? Porque é um efeito neurofisiológico de adaptações. O corpo está se protegendo de alguma coisa que ele está percebendo que não está funcionando bem. Então, eu tenho que aprender que é muito mais do que aquela estrutura só. A postura, a gente olha para uma postura que a pessoa está naquele momento que chega, porque normalmente ela chega com dor para nós. A gente olhou e está com dor. Ela pode estar com a postura alterada por estar com dor. Então, a gente nunca pode dizer que a postura do paciente é aquela ali, que ela pode estar alterada naquele momento. Ok. Quando eu olho uma postura, vocês imaginam que se a pessoa, por exemplo, que nem na foto aqui, tem uma lordose aumentada, eu vou ter alguns músculos que estão um pouco mais com o tônus elevado, outros com um tônus um pouco menor, ou eu vou ter características para essa pessoa manter essas adaptações, correto? Manter essa postura, correto? Então, eu sei se a pessoa tem uma postura assim, se queixa de tensão lombar, de dor lombar, ou eu sei que eu tenho músculos aqui que vão estar hiperativos porque são as adaptações que o corpo faz àquela postura. Se ela fica muito tempo sentada, se ela pratica algum esporte, se ela treina e no treino ela força muito essa musculatura. Pô, essa musculatura ela já é tensa, talvez o teu treino tenha que ser diferente, a gente tem que mudar os teus hábitos para o teu corpo funcionar melhor. Eu tenho uma alteração de coluna que no meio da minha torácica ela é rígida, ela não se mexe, ela é praticamente calcificada, toda ela. O que que eu faço? Eu não sobrecarrego aquela parte no treino, eu uso outros exercícios, eu evito algumas coisas porque eu sei que vai me gerar adaptações de tensões musculares, mas eu tive esse entendimento para mudar os meus hábitos para não me gerar desconforto. então essa parte da educação do paciente faz extremamente parte do processo de reabilitação porque vocês como fisioterapeutas, terapeutas do movimento entendem que os hábitos de vida que aquele cara está tendo está interferindo no físico e aí é o tema de casa do cara. Então existe uma técnica mágica? Eu quando fiz a faculdade, quando eu terminei a faculdade de físio, eu botei como meta fazer três cursos por ano. Então eu aprendia três técnicas diferentes por ano. Durante dez anos eu fiz isso. aí eu aprendi as principais técnicas que existem dentro da fisioterapia. Todas elas eu fiz. Maitland, Mulligan, movimento combinado, estabilização segmentar, acupuntura, dry needling, pilates. Eu fiz todas. E aí eu botava em prática aquilo que eu aprendi do curso. Não está funcionando com esse cara. Tem mais coisa. não é assim como vendiam. Vocês têm que entender que a partir do momento que você desenvolve um raciocínio apropriado, vocês tendo duas ferramentas, três ferramentas, é o suficiente. Não estou dizendo para não aprender outras coisas, não é isso. Quanto mais conhecimento, quanto mais ferramenta, mais pessoas a gente consegue ajudar. Mas não adianta eu ter as ferramentas e não saber usá-las. é o quando usá-las. Tá? Então, aqui entra o conceito da caixa de ferramentas. Eu posso ter uma caixa de ferramentas cheia, só que eu não sei usar. Ou quando usar. O que adianta, por exemplo, vou dar um exemplo. o que que é moda hoje dentro de técnicas de fisioterapia? Tratamento. Ventosa. Tem curso de ventosa. Pelo amor de Deus. Ventosa é bom? É. Só que, por exemplo, a gente já sabe, através de estudos, ventosa para dor lombar não é um tratamento eficiente. Ah, mas a ventosa é usada para liberar as tensões musculares? É. Ela é uma ferramenta. Só que não é porque eu aprendi essa ferramenta agora que eu vou sair fazendo com todo mundo. Vocês estão perdendo tempo no tratamento, às vezes. E, às vezes, o cara que está dando um curso de ventosa, ele aprendeu a fazer a liberação meu facial com ventosa. Só que a ventosa não foi desenvolvida para isso, necessariamente. Ela também pode ser usada para esse fim. Mas a ventosa vem da medicina chinesa, vem de outras medicinas muito mais antigas, com outro objetivo. Isso foi criado uma adaptação da ventosa para gerar um estímulo circulatório de hidratação do tecido para fazer com que aquele tecido fique mais permeável ao líquido, à água, e essa água permita que o movimento flua com mais naturalidade. Primeiro, eu tenho que saber usar essa ferramenta de forma apropriada, selecionar o paciente de forma apropriada que eu vou usar ela. Não quer dizer que eu não tenha que saber usar algumas ferramentas, eu tenho que saber usar todas que eu aprendi. Só que se eu não souber raciocinar em cima do que aquele paciente precisa, não adianta ter uma caixa de ferramenta cheia. Então, eu posso ter... Aqui eu botei algumas técnicas da fisioterapia que vocês podem aprender ao longo da trajetória de vocês e vai ajudar vocês em casos específicos, às vezes. Tem técnicas aqui que, cara, eu usei um paciente e ajudou o cara. Então, eu posso fazer lá múliga, meio, movimento combinado, quiropraxia, liberação miofacial, quiropraxia instrumental, método François Solier, que é uma adaptação da quiropraxia instrumental, acupuntura, dry needling, o DNS, que é uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar com reabilitação de exercício, pilates, estabilização segmentar, estabilização funcional, treinamento funcional, palmilhas funcionais, a eletrotermofototerapia e vai. Eu fiz todos esses cursos, eu tenho todas essas formações, eu uso, quer saber qual que eu mais uso? Liberação miofacial. Só que eu sei raciocinar para saber qual que eu vou usar. Eu vou lá, aplico uma técnica de quiro instrumental, faço liberação miofacial e educo meu paciente. é o que mais faz diferença no tratamento. Ah, mas quer dizer que então que tu não usa mais o mulligan made? Não, eu uso, com certeza eu uso. Mas são coisas muito pontuais. O que eu mais uso é o raciocínio que eu tenho, que eu desenvolvi. E aí vai um conselho meu, eu quando eu fiz essas formações, eu fiz uma em cima da outra. Eu pegava e queria praticar aquela técnica, então eu fiz o curso no final de semana e eu queria praticar aquela técnica com todos os meus clientes. Para o terapeuta é super bom, mas para o cliente ainda não entendo. Por quê? Porque ele não está recebendo às vezes o estímulo que ele precisa. Aprendam as técnicas, pratiquem as técnicas, façam no máximo dois cursos por ano para vocês conseguirem assimilar. Por quê? Vocês podem aprender a técnica, tá, agora eu pego essa técnica e vou botar dentro do meu raciocínio quando que eu vou usar essa técnica, com quem que eu vou usar essa técnica, em que momento eu vou usar essa técnica. É a mesma coisa vocês olharem para a parede e ver um parafuso e tirar o martelo. Vai botar aí para dentro? Vai, mas não vai ser do melhor jeito. Tá? Tem algumas ferramentas que é um canivete suíço. Vocês usam ela muito mais, para mais pessoas. Por exemplo, não é porque a gente traz o curso, mas eu vou fazer uma propaganda já, né? O DNS. O DNS é uma técnica que eu consigo usar com qualquer pessoa, desde o atleta até o idoso acamado, até criança. É uma ferramenta que eu consigo colocar dentro de vários, várias adaptações, várias alterações. A colega ali fez, não fez? A colega ali fez. Estava fazendo tratamento lá na clínica para uma dor crônica que ela tem. Ela tem uma alteração, uma adaptação de pisada, ela fez a palmilha e ela fez uma sessão exclusivamente de exercícios do DNS, porque eu, na minha avaliação física dela, percebi que ela tinha uma descoordenação dos músculos abdominais, respiratórios, de estabilização. E ela não tem uma boa estabilização porque o pé não ajudava por outras coisas, pela forma como ela treina. ela fez, acho que, sei lá, 20 minutinhos, né? Acho que não fechou isso, acho, né? O abdominal ficou doendo no outro dia, né? Porque ela aprendeu, reaprendeu a estimular e foi estimulada de um jeito que o corpo não fazia há muito tempo. E ela treina, ela é forte. Ela não estava com deficiência de fraqueza muscular, ela estava com uma descoordenação. Por quê? Porque ela aprendeu algumas coisas na vida e na profissão onde davam estímulos de uma forma que talvez não fosse mais apropriada porque o corpo dela estava precisando. Então, tem algumas ferramentas e é um canivete suíço. Eu abro e consigo usar em várias situações. a Bruna está dizendo que a nossa estagiária lá da clínica ela está aprendendo a abordagem lá com nós. O DNS ela usa na fisiorrespiratória dentro do hospital. O Xandão usa com os atletas. Eu uso com os pacientes lá na maca com dor. Então, é uma ferramenta que tipo assim acho que essa aqui eu consigo usar mais. dentro da área do treinamento a gente dá cursos para professores de educação física. Às vezes a gente vê os caras fazendo o curso de levantamento olímpico sendo que eles não tem uma pessoa que consegue fazer levantamento olímpico. Então, não adianta você aprender uma técnica ou uma abordagem que você não vai usar tanto ela. Todas essas técnicas vocês vão usar na vida de vocês. Isso eu garanto. Eu garanto que vocês vão usar todas. Se vocês tiverem todas, vocês vão usar todas. Esse aqui aquela técnica de joelho do Mulligan do Maitland é top. Vou colocar, vou associar outra técnica. A colega ela foi lá está fazendo a liberação biofacial para relaxar os músculos que estão tensos porque ela fez técnicas de quiropraxia porque estava com a pelve com articulação rígida. Ela botou a palmilha para o quadril não ficar caindo não RGC não tensionar e fez o DNS agora para treinar os músculos do jeito certo. Olha aí garota muito bom e ela treina já há muito tempo. Então eu saber usar as ferramentas que eu tenho no jeito e no momento certo. Tá? Mas assim a gente tem que ter se eu for dar dica para vocês vocês tem que ter uma técnica de articular boa por onde que eu começo aprendam uma técnica de mobilização articular pelo menos porque mobilização eu uso com qualquer pessoa manipulação não é com qualquer pessoa tem suas limitações então se eu quero começar pega uma que vocês conseguem usar com qualquer um faz um faz um é importante aprender algumas técnicas específicas também liberação miofascial tem N escolas aí a gente dá um curso de liberação miofascial com a escola que eu aprendi tem a escola americana tem a italiana tem outras linhas eu gosto de uma escola um pouco mais europeia que é uma liberação um pouco mais delicada mas tu vai para a família esteco tu vai para o pessoal do hands-on é socar a mão o pessoal que aguente mas aí é pontos de vista eu prefiro fazer de outro jeito acupuntura e drain híbril são abordagem acupuntura é uma abordagem completamente diferente do que a gente aprende na fisioterapia completamente diferente o drain híbril nos ajuda muito às vezes a pessoa está muito sensível está com um quadro de dor muito alto então o agulhamento nos ajuda bastante em algumas situações as palmilhas não é que vocês tenham que aprender a usar as palmilhas aprender a fazer mas a palmilha é uma ferramenta super importante para alguns clientes que pelo menos eu tenho que ter um entendimento para saber indicar está com a tua aí? não está com o chulé não? então tira aí deixa eu mostrar tira uma só então eu tenho o entendimento talvez pô esse pé tem uma alteração assim quando está aqui está novinha então ela tem uma palmilha deixa eu mostrar para a galera aqui de casa ela tem uma palmilhazinha que ela usou tem umas pecinhas se vocês olharem nela coladinha tem umas pecinhas coladinhas que vão dar o estímulo para o que o corpo dela está precisando não são palmilhas iguais um pé não é necessariamente igual o outro para ajudar o corpo dela ter uma certa estabilidade tá obrigado colega tá então assim ó só que são ferramentas para a nossa caixa de ferramentas é importante eu saber sim é importante eu saber só que se vocês não saberem quando usar eu sei porque quando eu comecei lá atrás e fiz uma duas três quatro cinco técnicas uma hora que me deu uma embananada na cabeça eu disse tá aí agora quando que eu uso o que o cara está com dor lombar mas me disseram que naquela técnica eu uso isso naquela técnica eu uso isso e aí o que tu faz tu faz todas as técnicas porque tu não desenvolve o raciocínio e logo que a gente se forma se eu não tenho um direcionamento eu demoro para desenvolver esse raciocínio porque eu vou eu vou usar o meu raciocínio em cima da técnica e não do meu raciocínio porque a técnica ela está te vendendo um protocolo o múligo o múligo ele tem uma coisa um pouquinho mais diferente mas por exemplo aqui o instrumental é um protocolo fechado tu deita o cara faz tal teste aplica tal coisa deita o cara afasta o teste aplica tal aplica aqui aplica ali funciona? claro que funciona mas não vai funcionar para todo mundo para quem não gosta de ser manipulado top para idoso top para criança top mas não é só aquilo que eu vou usar né eu tenho a ferramenta para quando eu vou mexer em alguém que eu sei que eu não posso manipular eu consigo dar um estímulo que eu preciso que eu sei pela minha avaliação pelo meu raciocínio só que eu não posso ficar preso ao protocolo da técnica ok? então a gente não precisa saber todas as técnicas para ter os melhores resultados é claro que quanto mais técnica vocês tiverem mais pessoas vocês conseguem atender o abranger mas pensem assim se eu souber duas três técnicas uma de tecidos moles uma de tecido articular eu saber dominar o exercício e eu saber quando eu usar essas ferramentas vocês vão ter um ganho de qualidade no atendimento de vocês e uma um ganho no na consulta muito maior vocês vão crescer muito mais tá por exemplo isso aqui alguns artigos que mostram alguém aqui já fez curso de quiro? tá dentro da quiro dentro da hóstio a gente avalia a disfunção vertebral ou a disfunção articular correto? aí eu vou lá e vejo ah, esse ilíaco tá pra trás esse ilíaco tá pra frente essa vértebra tá aí posterior a inflexão tá em extensão rotação né tô falando de termos bem genéricos os estudos já estão demonstrando que não adianta necessariamente tu fazer a correção específica que aquilo precisa porque o efeito benéfico da manipulação o efeito neurofisiológico talvez seja o suficiente ou seja se eu souber fazer o estímulo articular apropriado eu não necessariamente preciso ficar perdendo tempo tentando identificar se aquela vértebra tá assim ou assado não é que eu esteja perdendo tempo mas eu vou ter o mesmo ganho também não tô dizendo pra sair manipulando todo mundo de qualquer jeito não é isso que eu tô dizendo pra ficar claro é vamos deixar claro aqui né porque assim a gente fala o pessoal interpreta do jeito sabe fazer mas os estudos já estão mostrando que a gente fazer as técnicas de manipulação eles ajudam pelo efeito neurofisiológico que é criado e não necessariamente porque tu corrigiu uma subluxação porque tu corrigiu uma disfunção não tu gerou um estímulo proprioceptivo que mudou uma questão neurofisiológica central que relaxou um tônus fez a vértebra se mexer mas aí eu tenho esse raciocínio esse entendimento tá essa aqui é uma foto do professor ali ele na sua nas suas horas vagas ele atirava nos outros tá a gente não adianta a gente ter todas as técnicas todas as ferramentas a gente não sabe quando utilizar e aí que entra o nosso raciocínio clínico é aí que a gente consegue pegar e diferenciar isso na prática clínica prática o que que eu posso dizer a vocês com o tempo que eu tenho atendendo tá não é muito eu não sou um cara tão velho quanto o Xandão sou formado há menos tempo é né eu sou um cara um pouco mais sou um cara mais jovem e tal assim que nem os colegas aqui que a receita estão se formando então assim não existe um protocolo de avaliação e tratamento que vá funcionar com todos os clientes de vocês não existe tem alguns canivetes que a gente pode usar mais mas não existe um protocolo fechado tá nenhuma técnica é mágica então não fiquem agarrados a técnicas não façam isso vocês vão estar se limitando como terapeutas os padrões de adaptações eles se repetem e é por isso que às vezes eu vou avaliar a Bruna Thalia não deixa mentir ela me acompanha alguns atendimentos às vezes num dia a gente vê umas 4 ou 5 adaptações iguais só que a queixa da pessoa às vezes muda ah, uma tem uma dor no joelho uma tem uma dor lombar uma tem uma dor não sei o que eu venho pra melhorar a minha função a minha mecânica sei lá vim por uma indicação do médico aí tu vai avaliar a questão física funcional como é que as coisas estão acontecendo ali tu vê que as adaptações foram as mesmas é uma rigidez na sacroelíaca uma rigidez na cervical alta por que? o ser humano se mexe do mesmo jeito a gente passa a hora sentado a gente faz os esportes semelhantes todo mundo está estressado uns botam mais pra fora outros nem tantos mas as adaptações físicas que o corpo cria acaba sendo a mesma então vocês vão ver no consultório que às vezes a técnica que vocês vão usar ela vai se repetir vai se repetir só que aí combinado com essa técnica vai a parte do social do psico da conversa tem pessoas que vocês vão só mexer no corpo ali o caráter nunca mais vem tem pessoas que vocês vão mexer vocês vão ter que educar vocês vão ter que indicar pra um colega vocês vão ter que deixar ele dentro da clínica fazendo um treinamento específico vocês vão ter que ir pra um pra um encaminhar ele pra um psicólogo pra um psiquiatra pra um nutricionista pra um dentista pra um fisiologista sei lá pra aí situações mas às vezes o que o físio tem que fazer de forma manual ali em cima da maca ou no exercício é igual pra várias pessoas porque os padrões de adaptações eles se repetem muito mas a cereja do bolo é o além disso por isso que às vezes um fisioterapeuta sabe só fazer massagem só liberação e a agenda dele tá bombando porque ele faz o além não é todas as técnicas que ele sabe é o que ele sabe é a forma como ele se comunica é a forma que ele ensina é a forma que ele envolve é a forma que ele faz o cliente entender então às vezes eu fazer um curso de neurolinguística vai me dar mais benefícios do que qualquer outra técnica dentro da fisioterapia isso vai fazer a agenda de vocês encher muito mais do que técnica acolhido vou dar uma dica quando tu dentro da clínica lá dentro da clínica a gente tem mais fisioterapeutas então eu tenho o Lucas lá que faz a palmilha eu tenho a Ana e a Bruna que são responsáveis pela saúde da mulher eu tenho lá aqui no prédio que é aqui a clínica no segundo andar tem uma médica que eu confio eu tenho dentistas que eu confio o paciente chega pra mim e eu diz meu, olha só seguinte eu tu precisa fazer uma palmilha vou trazer o Lucas aqui por quê? porque ele vem te procurando ele confia em ti tu tem que dar essa confiança tu tem que transmitir isso pra ele tu tem que encaminhar ele pras pessoas certas tu tem que ele tem que se sentir acolhido e cuidado por ti porque ele foi te buscar então às vezes vocês tem que ter uma rede de profissionais pra dar esse suporte de vocês porque vocês não vão conseguir corrigir tudo não vão tá? ah sim o da o da da diabetes aquele? ou seja ele tinha uma diabetes descompensada e ele tava tomando antidepressivo tava tomando remédio pra dormir porque não dormia direito porque não sei todo aquele quadro que a gente viu e ele tava com uma alteração fisiológica e alterou tudo e o cara vivia com dor há 10 anos tu olhava pra pra parte pra pele dele uma pele branca vermelha de inchaço de inflamação e um cara jovem trinta e poucos anos é um guri praticamente né inflamadaço pô vocês recebem um paciente assim isso não é da alçada de vocês vocês podem ajudar ele mas não é da alçada de vocês vocês tem que saber encaminhar o paciente pras pessoas certas vocês tem que ter conhecimento de colegas ah Thiago eu não conheço nenhuma endócrina eu te indico uma boa uai eu conheço um neurotribom Thiago me indica que vocês vão precisar e isso vai fazer a diferença e quando a gente indica pra um colega vocês não estão perdendo o paciente vocês estão ganhando vários pacientes porque esse paciente vai confiar em vocês e vai indicar a família dele pra vocês ele vai indicar os amigos pra vocês e vai passar 5 anos a agenda de vocês vai estar cheia pela confiança que vocês geram nos pacientes opa é eu passei aqui o raciocínio clínico se eu fosse ser bem assim simplista eu posso saber várias técnicas dentro da fisioterapia mas se eu não sei anatomia direito se eu não sei fisiologia se eu não sei biomecânica se eu não tenho sensibilidade e empatia com meus clientes e eu não pratico as coisas que eu aprendo vocês não vão conseguir desenvolver um raciocínio clínico não vão não vão vocês vão ficar presos a técnica vocês vão ficar presos a protocolos anatomia fisiologia biomecânica pra parte do movimento é essencial eu sei que é um saco na faculdade só que é o que faz a diferença porque daí vocês vão ver uma técnica o cara tá mostrando a técnica vocês entendem o que tá acontecendo por trás daquela técnica ah ele tá dando esse estímulo tá causando esse efeito então é por isso que funciona com esse tipo de cliente com esse tipo de cliente com esse tipo de cliente com esse aqui não vai funcionar não aí vocês não perdem nem tempo fazendo a técnica dentro da vocês tem que estudar anatomia fisiologia biomecânica eu tenho que aprender que eu preciso ter uma sensibilidade e eu ter empatia com as pessoas que eu estou atendendo se eu não entendo a dor do outro eu não consigo tratar ou ajudar a dor do outro senta escuta ah Thiago eu não tenho paciência trabalha a tua paciência é assim não tem como isso é super importante e prática 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 quanto mais vocês estiverem praticando essas esses pontos mais fácil vai ficando as coisas e não quer dizer que vocês vão ajudar todos os clientes de vocês gente vocês não vão ajudar vou dar um exemplo por que que eu botei esse slide aqui é um exemplo que eu entendendo de fisiologia eu entendendo de anatomia eu entendendo de biomecânica eu pego uma técnica olho pra ela sei se ela é boa sei se ela é ruim e eu consigo saber quanto que eu vou usar vamos lá todo mundo lembra da fisiologia da respiração a biomecânica da respiração eu tenho meu diafragma lá bonitão ele contrai ele desce muda a pressão entra o ar esse descer do meu diafragma empurra minhas vísceras correto até aí tamo junto quando ele empurra as vísceras a parede abdominal a parede muscular lateral e posterior e o meu assoalho pélvico vão receber essas vísceras correto então eles fazem uma contração excêntrica correto isso é fisiologia não é o Thiago que está falando é o Gaito tá ok não está não está errado isso está certo tá então por que que eu vou numa técnica às vezes e aí a técnica vale manda eu botar o meu umbigo para dentro para fortalecer o meu abdômen sendo que no meu na minha fisiologia ele tem que trabalhar de forma excêntrica para fora eu tenho que ser crítico e saber que aquilo dali não é apropriado para alguns clientes porque eu sei da fisiologia da biomecânica e da anatomia ah Thiago mas a técnica ensina assim não quer dizer que ela está certa você tem que ser crítico isso com a técnica ah mas serve para alguma coisa para alguma situação para algum cliente serve para qual cliente aquele que eu sei que precisa daquilo dali naquele momento ali ponto não vai ser para todo mundo porque a fisiologia anatomia biomecânica diz que é o contrário correto então se eu sei bem fisiologia biomecânica e anatomia eu consigo abordar qualquer técnica porque eu tenho um entendimento e eu consigo ser crítico eu consigo desenvolver o meu raciocínio clínico então é importante a gente dar uma revisada nesses conceitos está em casa livrinho lá de vez em quando dá uma folhada no livro de anatomia começar a ler um pouquinho a fisiologia inflamatória fisiologia de reparação fisiologia disso daquilo isso é o que vai dar a cerejinha do bolo no trabalho de vocês uma das técnicas que a gente trabalha que é o DNS ele trabalha muito essas questões biomecânicas da respiração aí vamos lá vamos agora pegar o comportamento biopsicossocial e colocar aqui dentro agora a gente só falou da parte biomecânica anatômica e fisiológica se eu sou uma pessoa estressada ansiosa minha respiração não muda meu padrão respiratório não muda ou seja uma questão comportamental e mental talvez momentânea ou eu sou assim no momento da minha vida então o paciente chega pra você e diz assim aí eu tenho dor no pescoço tá aí vocês vão fazer uma palpação do pescoço desse cara a musculatura do cerrado cerrado a musculatura aqui do externo cleido tá bombando os escalenos bombando tu toca ah é essa é a minha dor tá aí tu vai lá e faz a liberação o cara fica bom ali um dois três quatro dias e volta de novo só que aí lá na avaliação na anamnese vocês perguntaram pra ele se ele toma algum medicamento o cara disse assim eu tomo ansiolítico ele ou ela eu tomo ansiolítico quem que toma ansiolítico alguém que é ansioso né ou tomo antidepressivo tá uma pessoa que é ansiosa ela na grande maioria tem um padrão respiratório alterado fica com a respiração um pouco mais curta e mais apical correto? tá quem quando que a gente precisaria usar um padrão mais apical ou eu usar os músculos acessórios da respiração ou seja quando eu preciso ventilar mais correto? tô fazendo um exercício físico tô com falta de ar eu preciso ventilar quais são os músculos acessórios? tá lendo né? traz a costela pra cima tá então tu tá me dizendo que eu tenho que educar o padrão respiratório do meu cliente pra melhorar o pescoço dele sim tá mas o cara é ansioso bom então tu diz pra ele talvez trocar de psicólogo talvez o trabalho que ele tá fazendo não tá dando certo tu manda ele fazer alguma atividade mais lúdica pra relaxar a cabeça outras coisas porque enquanto ele respirar daquele jeito vai alterar a biomecânica dele porque a partir do momento que eu respiro mais atical meu diafragma não desce tanto eu perco descoordenação do meu abdômen porque o meu abdômen precisa receber essa carga então o meu mental atrapalha o meu físico só que aí eu sabendo de biomecânica de fisiologia de anatomia eu olho pra pessoa e vejo esse padrão respiratório aí vamos ver esses escalenos tá tenso porra vamos ver se o abdominal não funciona direito meu tá ansioso tá so ah pois é então nosso tratamento vai funcionar assim tu precisa cuidar dessa parte porque senão eventualmente tu vai ter tensão tu vai voltar com essa queixa tu pode ficar sem ela agora mas um dia que tu te estressar brigar lá com a mulher em casa vai voltar de novo o dia que tu te estressar no trabalho vai voltar de novo por quê? porque o padrão dele é diferente então eu tenho que entender isso a fisiologia biomecânica anatomia elas vão se transferir pra outras coisas e aqui é uma dica quando o meu padrão respiratório está alterado qualquer coisa pode estar alterada qualquer coisa que a estabilidade do nosso corpo aquilo que as técnicas vendem lá eu preciso melhorar a estabilidade do meu corpo ela parte da respiração por exemplo tem estudos já que demonstram que quando eu vou levantar o meu braço se eu botar um eletrodo de eletromiografia no meu abdômen o meu abdômen contrai antes do meu braço só em eu pensar e levantar o meu braço o meu abdômen vai contrair pra me gerar estabilidade então quer dizer que às vezes pra eu melhorar o ombro eu tenho que melhorar a contração ou melhor o equilíbrio da minha região abdominal do meu corpo sim como que eu começo a trabalhar isso respiração porque se eu tenho um padrão respiratório errado ele não vai ser ativado do jeito certo e vai ter um déficit ah mas daí a questão mental tá atrapalhando bom você tem que botar na cabeça do paciente que ele precisa melhorar a parte emocional mental e por aí vai é simples assim quer dizer falando de simples né então usar o processo de avaliação em raciocínio clínico pra guiar nossa conduta e não usar os protocolos ou a técnica específica pra guiar nossa conduta ah eu vou fazer essa técnica se não der certo eu vou fazer essa técnica ou eu primeiro vou usar essa técnica depois eu vou usar outra técnica não 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 só um pouquinho o que que essa pessoa precisa? precisa disso 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 tá o que que é mais importante? isso isso é mais importante porque vai interferir no resto ok vamos começar por aí por exemplo nossa colega uma queixa de dor na perna uma instabilidade no pé ela treina ela faz academia ela não quer parar de treinar pô então eu tenho que estabilizar aquele pé porque ela não vai parar de treinar ela já falou na consulta ela disse eu gosto de treinar eu não posso chegar pra ela dizer assim para de treinar ela vai ficar a cabeça vai pirar o que que é mais importante vamos estabilizar esse teu pé aqui pelo menos eu sei que não vai gerar uma tensão muscular aqui tá diminuímos isso ok tá vamos equilibrar o teu abdômen agora vamos o meu raciocínio em cima do que ela está precisando vai guiar não a técnica ok quando a gente passa no tratamento a gente tem que entender assim a gente não corrige o movimento de uma forma consciente como assim ah o joelho do paciente está fazendo um val vou dar um exemplo tu diz pra ele bota o joelho pra fora é o que a gente costuma fazer tá no dia a dia o nosso corpo não pensa nisso o nosso corpo não pensa em músculos ele pensa em movimento então a correção que vocês tem que dar pro corpo é de uma forma que a pessoa não pense no músculo ele cria uma estratégia uma adaptação pra fazer com que aquele joelho fique mais estável então vocês como terapeutas ou treinadores tem que pensar como elaborar isso vamos dar um exemplo agachamento todo mundo adora agachamento aí eu vou lá boto a cadeira na frente do paciente e aí o cara está lá agachando e um dos joelhos está fazendo um val eu acho que ele não tem que fazer o val mas eu não vou falar pro paciente eu vou botar alguma coisa entre as pernas do paciente e vou dizer pra ele agacha e não toca nisso ele vai ter que criar uma estratégia para fazer tal coisa isso é o que a gente fala de foco interno foco externo dentro do processo de reabilitação ou treinamento é assim porque a aprendizagem motora os mecanismos de correção postural e correção do movimento do corpo é inconsciente então não adianta vocês tornarem inconsciente se ele precisa ser inconsciente tá não existe o movimento perfeito existe o movimento que aquele corpo consegue fazer talvez vocês podem deixar o corpo mais eficiente para aquele movimento sair diferente ou mais eficiente uma corrida o cara que corre sentadinho não vai ter a mesma abertura de perna do que quem corre fazendo uma boa extensão ele vai correr mais devagar ele pode acabar a prova melhor do que o outro cara mas ele vai correr mais devagar a velocidade dele não vai ser a mesma então adianta então adianta eu ir lá e dizer para ele ó rebita a bunda enquanto tu corre ou sei lá faz não porque vai mudar o padrão de movimento dele eu tenho que criar estratégias para que esse padrão mude tá não existe um movimento ruim lembra são adaptações eu como terapeuta agora vou criar novas adaptações para aquele movimento ser melhor então quando a gente fala em tratamento tem as técnicas manuais ali que a gente vai usar em cima da maca que a gente nem precisa falar para o paciente às vezes vocês estão fazendo alguma coisa o paciente percebe pô tá meio rígido isso aí né está fazendo pô agora parece que soltou alguma coisa vocês não precisam dizer ó tu tá com uma disfunção agora no helico a gente vai corrigir ela esse é o lance vocês avaliem o paciente façam o que tem que fazer ó tá um pouquinho duro esse lado aqui né vamos tentar melhorar isso pronto então a gente tem lá fatores intrínsecos do nosso corpo tudo aquilo que a gente já falou vai interferir na qualidade do movimento e pode interferir na qualidade de vida dele qualquer um desses pilares aqui que se tiver deficiente quebrado ou fraco vai interferir a gente vai ter que pensar em qual deles que a gente tem que atuar né para promover um ganho do tratamento e o que o paciente quer porque por que ele está buscando a gente tá vou trazer alguns estudos de caso aqui quer ver quer ver que tem tu fez um curso com a gente já né tem mais vocês aí não tá legal eu sabia que a gente tinha visto alguns casos são alguns que eu já levei lá mas vamos repassar porque porque eles demonstram essa questão do raciocínio bem de uma forma bem didática paciente chega no consultório com queixa de dor na panturrilha essa é a queixa dele eu tenho dor na minha panturrilha esquerda quando corre e ele chegou com essa queixa só tá tá mas o que que tu faz assim aí eu sou aposentado aí eu comecei a correr depois que eu me aposentei quantos anos tu tá correndo dá quatro aí qual o volume que tu faz ah eu faço três maratonas por ano meu três maratonas por ano é um volume muito alto porque pra tu correr uma maratona tem que treinar pra uma maratona ou seja ter o volume de corrida ao longo do ano é muito alto pô tu só sente um desconfortinho na panturrilha sim ok quando que começou isso ah começou mais ou menos seis meses ok ou seja ele já corre há muito tempo e não sentia essa panturrilha né posterior da perna ok o que que tu fez de diferente nesse período ah eu comecei a academia ah é tá olha aí pro corpo dele o que que vocês notam o que que chama atenção o que que chama atenção assim nessa nesse paciente sem eu falar nada pode chutar aí ele tem uma escoliose né ele tem uma escoliose né olha o desvio do corpo inteiro dele ok isso é visível correto tá mas ele só tem um desconforto no posterior no posterior da perna depois de quatro anos correndo ou seja ele corre bem se não pra correr quatro três maratons por ano ok só que a dor dele começou só quando ele começou a academia após o que que vocês imaginam com só essas informações o que que a gente pode pensar sobrecarga é uma forma legal de pensar ele tá fazendo algo a mais que ele não tava fazendo beleza por que que dói uma panturrilha e não dói as duas por que que dói um posterior da perna e não dói os dois compensação adaptação top estamos começando a chegar no lugar aí eu olho ele vejo essa alteração de postura quem tem uma alteração de postura assim essa lateralidade toda normalmente normalmente tem uma perna menor do que a outra normalmente não é uma regra mas normalmente então o ombro mais baixo é porque a coluna fez uma curvatura e deixou o ombro mais baixo vamos avaliar aí ele tinha um desequilíbrio postural que ele tinha uma perna 1,3 cm menor que a outra tá mas peraí estamos dizendo que ele tem uma perna menor que a outra ele só sentiu dor agora ou seja isso as adaptações que o corpo dele fez estavam excelentes para o que ele fez na vida dele até então correto? aí ele começou a academia tá no estímulo que ele recebeu na academia talvez as adaptações dele não deram conta o que que tu fez na academia o que que tu faz na academia ah começaram a me passar agachamento vamos lá o agachamento é ruim? não não é que seja ruim mas eu tenho uma perna menor do que a outra o meu quadril tá inclinado eu vou botar uma carga no meu corpo um lado vai sofrer mais carga do que o outro vocês concordam comigo? é que nem andar com um carro com um pneu murcho ah mas isso pode ser a causa da dor? não sei vamos pensar vamos começar a pensar tá fui avaliar ele teste funcional teste físico lá a parte do corpo ele tava com o glúteo máximo do lado da perna que dói inibido quem é o principal músculo da corrida? o glúteo máximo é ele que faz a extensão da perna correto? se ele tá com padrão de inibição quem tá fazendo a função dele? posterior da perna ele tá se ajudando mais com a panturrilha com o posterior pra fazer o movimento de propulsão porque o glúteo não está tendo um padrão de ativação bom o que que causa uma inibição muscular? olha a primeira coisa que me vem a cabeça é uma articulação com falta de movimento que ele já tinha mudou a propriocepção mudou o estímulo qual é a articulação que tá ali? quadril e sacrilíaca avalia sacrilíaca travada bloqueada comparada ao outro lado comparar com se o cara bloqueado os dois lados teoricamente os dois lados tem que responder ao mesmo estímulo um lado rígido um outro lado tá então será que o treinamento que ele fez na academia não gerou essa rigidez? vamos lá vamos soltar a articulação sacrilíaca vamos relaxar lá os músculos que estão tensos no posterior da perna dele a queixa dele é aqui vamos promover exercícios que ativem a musculatura de glúteo extensora na mecânica que ele precisa da corrida não é botar ele numa cadeira extensora na mecânica dele e vamos tirar o agachamento melhorou esse paciente ele quis também fazer uma palmilha para prevenir para continuar correndo esse paciente eu não vejo ele há muito tempo mas quando eu atendi ele ficou muito tempo sem dor então não posso falar como é que ele está hoje mas na época ele ficou resolver o problema dele quem corre precisa agachar? tu agacha correndo em algum momento da corrida? tu precisa agachar para a vida? tu precisa agachar para a vida com uma barra nas costas? quando eu boto uma barra nas costas o meu agachamento muda correto? quando eu boto a barra na frente o meu agachamento muda correto? se eu for sentar em uma cadeira é um agachamento? com barra nas costas barra na frente o agachamento é importante eu treinar? sim eu preciso treinar com carga? não sei tu precisa do agachamento com carga? tu precisa ganhar muita força no agachamento para a tua vida? para o que tu vai fazer? não então faça o agachamento leve o movimento para manter o movimento ao longo da tua vida ponto vamos treinar o que tu precisa o corredor precisa de força isométrica na perna porque quando ele bate a perna no chão eu não quero que a perna aceda exercícios isométricos porque eu preciso que ele reaja daquele jeito ah, mas eu quero ficar saradona eu quero a coxa desse tamanho bom, aí é outra coisa tu está pensando em uma questão estética aí tá, eu vou ter que estimular o teu músculo de várias situações ah, eu tenho o quadril inclinado vou fazer agachamento bilateral posso? eu estou com uma palmilha e o quadril alinhou posso? não estou com a palmilha qual foi a orientação que eu te dei? unilaterais e assimétricos a educação no tratamento raciocínio a gente só tirou um exercício soltou a articulação e deu cega a vida raciocínio clínico atleta de triatlon mesmo que a gente na época quando eu atendi ele lá atrás ele não era o maratonista agora ele era atleta de triatlon paciente chegou diagnóstico médico tendão de aqueles inflamado e facílipo plantar inflamada no outro pé tá dói quando? ah, quando eu corro tá dói quando tu pedala? não dói quando tu nada? não dói quando eu corro? tá pô, tá doendo dos dois lados sobrecarga mecânica do treino pode ser? tá, mas quando que começou a doer? ah começou a doer há pouco tempo já estava nesse volume e tal não, eu até estou retornando não, mas por que que você está retornando? não, porque eu tive um acidente ah, que tipo de acidente? ah, eu estava treinando de bicicleta se atravessou um carro na minha frente e eu grudei o carro e só acordei no hospital duas semanas depois ele teve uma fratura de face teve que ficar em coma induzido aí vem aquelas coisas que eu falei que os padrões se repetem, tá? pessoas que tem é lesões de chicote ou splash né, o balanço com a cabeça a batida com a cabeça e aí pode ser num acidente de carro num tombo no chão o idoso cai muito e bate a cabeça nós escorregamos lá e deu com a cabeça no chão fez o movimento de chicote né, isso pode me gerar adaptações da minha cervical alta C0, C1, C2 essas adaptações podem me gerar rigidez articular podem me gerar tensões, hiperatividades musculares e essas hiperatividades musculares podem me gerar dor de cabeça me gerar náusea me gerar enxaqueca me gerar visão turva só que coluna é uma só, pessoal não é coluna cervical coluna torácica coluna lombar é coluna quando eu tenho uma disfunção olha, eu vou falando a palavra disfunção mas ela sai quando eu tenho uma adaptação ruim na minha cervical alta pode me desequilibrar minha coluna como um todo mudou nossa olha aí olha aí olha aí olha o que aconteceu com esse cara avaliação funcional inibição do glúteo dos dois lados músculo da corrida a gente acabou de falar no outro paciente quem que eu tenho que usar mais posterior de perna né pra me dar propulsão quando é dos dois lados eu começo pela prática que a gente tem isso é uma coisa que infelizmente vocês não vão achar neles livros e nem em algumas técnicas quando é dos dois lados a disfunção de padrão de inibição de músculos a gente tem que passar a pensar na coluna mesmo que não tenha queixas na coluna pode ter alguma adaptação de coluna que está me gerando um desequilíbrio porque mexe com o padrão postural mexe com outras coisas então tá se a gente sabe do histórico dele que ele teve uma lesão da lesão de chicote ficou em coma ele está com uma disfunção bilateral vou avaliar esse pescoço para descarga da minha consciência e não é que ele estava com alterações lá com adaptações a gente fez três sessões três sessões e aí no pescoço e ele parou com a dor no tendão e com a fascite plantar e aí os caras fazem quarenta sessões de fisioterapia para a fascite plantar porque olham para o pé uma fascite plantar ela normalmente é uma adaptação da tua postura ou da tua sobrecarga mecânica que o teu corpo não está mais eficiente para o que tu está propondo para ele ou ele nunca esteve só mais dois casos e a gente encerra por aqui paciente do sexo feminino 34 anos me procurou nessa época quando eu atendi essa paciente aqui ela eu nem formado era tentava ajudar porque ela eram amigos dor no pescoço ela tinha a dor de ter crises de vômito para vocês terem uma ideia pela intensidade da dor enxaqueca dor de cabeça visão turva exame de imagem várias alterações estruturais já de coluna cervical tem lá protusões retificação degeneração hérnia uma coluna de uma pessoa de se tu botasse um exame ele não me dissesse quem era eu ia dizer que é uma coluna de uma pessoa de 70 anos 80 anos ok tá diagnóstico anterior assim com dromalácia desde a adolescência desconforto no joelho teve duas gestações uma das cesarianas uma cesariana e uma das gestações foi de risco se você fosse avaliar a questão muscular estava tudo tenso questão articular pô rigidez falta de mobilidade por aí vai histórico social ela era professora de educação física era casada com professor de educação física eles moravam num prédio que tinha academia que morava o sogro junto a sogra junto tá te rindo é porque passou por isso já resumo da história ela se separou e a dor dela melhorou 70% as estruturas continuaram ruins iguais com desgaste com tudo que tinha que acontecer não quer dizer que ela não teve mais dor ao longo da vida dela é óbvio que ela teve só que a questão emocional o estresse estava tão alto naquele momento pelo menos quando a gente quando eu fiz o trabalho com ela que vocês poderiam fazer a técnica que fosse poderiam dar um alívio daqueles dias ali da sessão mas não ia resolver o problema dela e nem ia ser a solução dos problemas dela tá algumas coisas a gente pode fazer outras não outras é o próprio paciente que tem que tomar as decisões na vida mas vários pacientes vão chegar pra vocês vão desabafar né procura um psicólogo quem sabe procura um terapia de casal faz alguma coisa na vida último caso paciente 54 anos o objetivo melhorar a performance no salvo queixa dor nos joelhos tem histórico de lesão tinha histórico de lesão de entorce do joelho ruptura parcial do menisco ruptura do colateral lateral várias estruturas lesadas é diagnóstico médico ou melhor indicação médica cirúrgica já de joelho ok treinava tinha dor nas articulações tanto de joelho quanto quadril quanto outras coisas exames laboratoriais cortisol extremamente elevado cortisol o hormônio do estresse pra quem não né vamos botar dessa forma paciente aqui por acaso é aquele rapaz alto que tá sentado ali professor chandão professor chandão vocês viram a foto dele com a arma então o professor chandão ele trabalhou no grupo de operações especiais da polícia civil ele é aposentado já por isso que eu falei que ele é um cara mais velho ele é aposentado da polícia e ele trabalhou o ano no grupo de operações especiais e o último ano que ele trabalhou ele teve uma operação a cada dois dias e as operações são não é patrulhamento são operações o grupo de operações especiais ou seja tu vai um pouquinho preocupado com o que pode acontecer né apesar dele ser quem conhece o chandão um cara alegre feliz tá sempre de bem com a vida o estresse que ele tinha por mais que ele fizesse estratégias pra né tentar se distrair daquela situação aquele momento de estresse o corpo dele a questão hormonal dele sentiu então ele teve o trabalho da físio a gente usou técnicas específicas lá no joelho dele no ombro dele como por exemplo eletrólise percutânea intratissular que é uma técnica pra lesões crônicas onde a gente vai fazer um uso de uma agulha de acupuntura com uma corrente galvânica pra soltar é a única coisa que a gente consegue soltar uma fibrose por exemplo é a única técnica que a gente consegue fazer isso tirou a dor do joelho dele tirou a dor do ombro dele usamos a técnica a nosso favor porque a gente tem a ferramenta ok olhando a parte física dele cara não tem força muscular de propulsão de isometria nenhuma só que ele tinha dor depois que ele treinava ainda nas articulações porque a questão hormonal dele não estava regulada ele teve que passar por um médico ele teve que passar por outro médico ele teve que passar por três médicos mais ou menos até conseguir ajustar a questão hormonal dele e hoje ele não tem aquela dor articular que ele tinha aquela dor muscular que ele tinha pós treino pós esporte continua velho mas ele continua agora mas treina melhor treina bem entendeu mas por quê? porque a questão hormonal fisiológica não quer dizer que a gente tenha que ser como fisioterapeuta também médicos não mas eu tenho que entender que um exame laboratorial alterado está me dando dicas porque aquele paciente que nem a Bruna deu o exemplo do rapaz que estava com a diabetes alterada cara sua diabetes está completamente descompensada diabetes descompensada dor muscular elas andam juntas ah mas mais nada cara regula isso só a nível de bullying é antes que vocês falem ele não está é isso que ele consegue pular mesmo era o que ele conseguia pular ou seja deu uma melhoradinha o que que acontece ele não tem uma biomecânica apropriada então o trabalho da física do treinamento era pra melhorar a força explosiva melhorar a força isométrica entre outras situações mas isso vai melhorar o que o que que nós como fisioterapeutas melhoramos a gente tirou a dor do joelho dele pela uma questão articular a gente vai melhorar a biomecânica avaliação do mesmo dia não é pré-posta não é pré-posta hoje ele consegue pular bem mais que isso mas ele não tinha então a gente vai melhorar a biomecânica dele mas ele teve que fazer um trabalho fisiológico ele teve que fazer outras coisas pra melhorar tá legal eu trouxe essa frase aqui ó que eu achei é uma coisa que eu venho trabalhando cada vez mais com os colegas a gente começar a unificar e trabalhar em conjunto nas nossas profissões ser parceiros de trabalho e não inimigos de trabalho ninguém aqui é concorrente de ninguém tem paciente pra todo mundo lá fora e se todo mundo souber trabalhar junto e se defender como classe a gente cresce a gente evolui vocês estão aqui como colegas escutando um outro colega tentando aproveitar talvez alguma coisa que eu saiba mais do que vocês e talvez um dia eu seja aluno de vocês pra alguma coisa que eu não sei vocês possam me ensinar a gente se reúne a gente permanece unido e a gente vai progredir com sucesso trabalhando unido enquanto um pisar no calo do outro a profissão não cresce a gente tem que aprender que como fisioterapeuta nós temos que se unir e cada vez mais quando todo mundo ficar unido todo mundo estudando a gente começa a ser valorizado e aí não vai ter um colega que está querendo puxar o tapete ou um colega cobrando menos não, vai estar todo mundo sendo bem remunerado porque está todo mundo no mesmo nível então a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto não é estou perdendo o cliente não, eu estou indicando pra um colega que vai resolver o problema do cliente esse colega talvez me indique outro cliente assim como eu recebo pacientes de vários colegas e indico pra vários colegas fisioterapeutas a cabeça nunca é com concorrência não, a cabeça é ajudar pessoas vocês estão aqui pra ajudar pessoas não pra ganhar dinheiro de pessoas vocês vão ser remunerados pelo que vocês fazem então façam de coração façam bem feito se importem com as pessoas tá aqui tem os contatos da clínica a clínica ela fica aqui nesse prédio aqui no sexto andar tá quem quiser um dia conhecer conversar as portas estão abertas a gente tá com as inscrições abertas pra formação Fortius tem a a formação Fortius faz a propaganda aí e a gente tem uma outra formação tem uma uma certificação que é pra quem quiser da fisioterapia participar também mas ela é mais pra educadores físicos onde a gente modifica um pouco os cursos pra deixar um pouco mais direcionado pra tratamento mais pra treinamento mas tentando falar a mesma linguagem pra casar então é uma a certificação ela vai acontecer se tudo ocorrer bem como a gente tá planejando uma vez por mês a partir desse mês no final desse mês é a primeira turma da formação então vai ter uma aula esse mês uma aula mês que vem são quatro quatro meses seguidos de um final de semana por mês onde a gente vai trabalhar tudo isso aqui todas essas adaptações que eu costumo ver as técnicas que eu já vi a gente vai eu vou tentar pra passar pra vocês uma forma de organizar o raciocínio de vocês e a gente colocar isso na prática a gente vai ver muita questão bio né muita questão de corpo estrutura porque é o que a gente vai trabalhar em cima da maca mas sempre com aquele viés aquele olhar da influência das outras coisas eu vou trazer dentro da formação é as técnicas de fisioterapia que existem e aí Batiago eu gosto gostei dessa técnica quero me aprofundar procura técnica por fora faz o curso mas daí vocês vão ter o raciocínio pra pegar aquela técnica e encaixar dentro do trabalho dentro do do dia a dia da prática clínica de vocês quer dar algum recadinho aí? só uma coisa mas uma coisa que eu teria a ver eu não sou fisioterapeuta não é só pra avisar não é brasileiro também tá eu sabia que eu teria todos os dias dentro do negócio de clínica vocês acreditam em vocês que manicure gana mais que fisioterapeuta ah sim e por que que manicure gana mais que fisioterapeuta porque que massagista tem a famosa pergunta você recebe convênio e ele não recebe porque vocês foram colocados no inconsciente coletivo como uma coisa que é auxiliar que é barato e que faz choquinha então fisioterapia essa palavra é isso e obviamente o que nós queremos fazer com a formação que você seja valorizado justamente por isso que eu faço a diferença pra mim assim como jogador de futebol profissional tem um fisioterapeuta de estimação porque ele tem que ter performance o tempo todo ele tem que ter uma pessoa que saiba o que ele tá fazendo todas as pessoas do dia a dia deveriam de ter até a gente trouxe um amigo que gosta de correr que realmente eu descobri que é uma das piores razas corredor que não quer parar de correr paciente é paciente com corredor é bravo vai ter que parar de correr um pouquinho só que ele só que ele tá mais velho chegando aos 60 anos já tá correndo como um velho de 70 ou 80 quizás porque falta força porque não é o tipo de treino o que o corredor pensa eu só tenho que correr pra correr mais tenho que correr mais não é assim como funciona sobretudo quando a gente está numa idade então assim esse desafio que nós trazemos nessa formação tanto na Portos na área de educação física como na área de edifício é o que nós aplicamos no dia a dia e o que nós nós fazemos que as pessoas começam a ser valorizacionais é dentro da profissão é aquilo que eu falei pra vocês a gente trabalhar junto a gente percebe tá percebendo isso porque a gente dá curso a gente tem colegas tem fisioterapeutas que vão trabalhar com a gente tem fisioterapeutas que deixam de trabalhar com a gente pessoal dentro da fisioterapia a gente é uma profissão nova ela é mais nova do que as outras profissões da área da saúde né e as pessoas pelo menos aqui no Brasil na América Latina tem uma cultura da fisioterapia já embutida na cabeça delas e nós saímos da faculdade também com algumas coisas que são colocadas algumas crenças que são colocadas a fisioterapia ela precisa ser valorizada só que pra ela ser valorizada os profissionais tem que se valorizar isso isso a gente é fato por que que ligam pra nós e perguntam se a gente atende convênio porque tá já vinculado que fisioterapia atende convênio ninguém liga pra um quiroprato e pergunta se tem convênio ninguém liga pra um massagista e pergunta se ele tem convênio ninguém vai na manicure e pergunta se ele tem convênio porque sabe que eles não atendem por convênio estão dispostos a pagar todo mundo gasta dinheiro com outras coisas e não gasta dinheiro com a sua saúde só que claro isso é uma cultura que nós temos que mostrar pros nossos clientes então nós queremos agradecer a presença de vocês aí tem uma galera de casa também então obrigado pela presença estamos abertos aí pra qualquer dúvidas queixas quer trocar uma ideia certo? valeu pessoal tchau graças graças Obrigado.